O que aconteceria se máquinas especiais criadas pelos próprios humanos se rebelassem e resolvessem iniciar uma guerra contra a humanidade? Parece clichê, parece que você já viu esse filme milhões e milhões de vezes, porém essa é a premissa da série Battlestar Galáctica, que vai ser a nossa série hoje do quadro Sérias que você precisa assistir. Por mais que pareça uma premissa manjada e clichê, Battlestar Galáctica vem num momento em que, num momento para o sci-fi, vamos dizer assim, do canal sci-fi, em que Stargate já estava tendo seu pequeno declínio de audiência, não que a série tenha perdido sua qualidade, mas a audiência começou a se afastar um pouco. As pessoas queriam ver mais do plot principal, desenvolver os personagens. Stargate era uma série que estava demorando para entregar isso. Você tinha todo o desenvolvimento ali lentamente dos personagens e do plot principal, principalmente em começo e fim de temporada. Battlestar Galáctica, que é um remake de uma série lá da década de 70, que pegou muito carona na época em que Star Wars estava no seu auge, nós tínhamos a Star Trek e tudo. E Battlestar Galáctica, apesar de ter essa premissa extremamente clichê e batida, é considerada até hoje uma das séries mais importantes de todos os tempos. E não só para o sci-fi, mas de um modo geral. O grande diferencial de Battlestar Galáctica é como sua história é contada. Você não tem simplesmente lutas no espaço, guerrinhas no espaço, efeitos especiais mirabolantes, que inclusive é um dos pontos altos da série, que começam de uma maneira extremamente porca, inclusive para 2003, para evoluir até um dos melhores efeitos que já tivemos em séries, inclusive ganhando um Emmy pela qualidade técnica memorável de seus efeitos, principalmente da última temporada, que ali é simplesmente espetacular. Mas por que uma série que é sobre navezinha no espaço e robôs rebelados é tão importante, é tão boa? A questão é que Battlestar Galáctica parte dessa premissa, você começa em uma minissérie de dois episódios longos, inclusive, que ele dá esse detalhamento, ele situa você como telespectador naquilo que está acontecendo no universo no momento. Os humanos vivem em colônias, são 12 colônias, que são os signos, derivadas dos signos. Cada colônia tem uma função especial, por exemplo, você tem colônias que a especialidade é mineração, você tem colônias, tem uma colônia que a especialidade dela é tratar da comida, a questão do campo, entre aspas, de suprir alimentos, tem... Partindo dessa premissa, você descobre que a própria humanidade criou robôs chamados Cylons, porque eles são robôs humanoides, com uma inteligência artificial limitada, e a função deles era melhorar a vida nas colônias, nas 12 colônias. E com o tempo, essa inteligência artificial evoluiu tanto a ponto deles se rebelarem e iniciarem uma terrível guerra com os humanos. E a minissérie está situada na questão de que, após vários anos de batalha entre humanos e Cylons, foi feita uma coisa de paz. Os Cylons saíram do planeta onde os humanos moravam e foram procurar seu próprio lar. E para afirmar que essas relações continuaram sendo diplomáticas para sempre, foi construído uma base neutra, um território neutro, num local afastado, em que todo ano, em um determinado dia, os humanos e os Cylons deveriam mandar seus representantes para que eles só afirmassem ali, só chegassem e reafirmassem o acordo de paz. Da primeira vez em 40 anos que se ouve falar dos Cylons, porque eles mandam um representante. E para a surpresa de todos, eles estão tão avançados já, que eles já são literalmente a imagem e semelhança dos humanos. Apesar de existirem, assim, os robôs mais típicos do sci-fi, robôs com caras mecânicas, com as luzinhas de peias aqui no lugar dos olhos e tudo. Mas existem os modelos que são extremamente humanos. Temos aí a Battlestar Galactica, que era uma nave da época da Guerra dos Cylons, que estava se aposentando, estava fazendo sua última viagem. Ela ia virar um museu, apesar de bem preservada, ela não servia mais, porque já existiam 40 anos de paz e tudo. Então era hora de aposentar a Galáctica, a velha Galáctica. E está acontecendo uma cerimônia ali, como parte da última celebração, última viagem da Galáctica. E é durante essa cerimônia que as pessoas que estão lá descobrem que as 12 colônias foram atacadas. E elas não só foram atacadas por Cylons, elas foram completamente exterminadas, ao ponto de só quem estava no espaço, na época, conseguiu sobreviver. E a partir daí começa toda a odisseia dos sobreviveitos à bordo da Galáctica, fugindo dos Cylons, porque fica bem claro desde o começo que eles não voltaram apenas para dar notícias, para exterminar completamente a raça humana, já que eles já estão num nível de evolução tão alto, que você não pode mais diferenciar um Cylon de um humano. Ainda assim, ainda fica tudo tão clichê, tão batido, tão comum numa série sci-fi, mas a questão é que a narrativa toma uma maneira totalmente diferente. Toda essa questão dos Cylons se torna apenas um pano de fundo para o que está acontecendo. Você tem muitas e muitas batalhas espaciais, efeitos espaciais mirabolantes, cenas pitorescas com grandes tiros, explosões, nebulosas aparecendo, estrelas e tudo. Mas o grande mote da série são seus personagens extremamente carismáticos. Eu costumo muito comparar Barostar Galáctica com Lost. Seria um Lost mais completo. Enquanto Lost, quando você chega no final, a mensagem de Lost quer passar, é que não importa o que é a ilha, não importa o que estava acontecendo ali, não importa o monstro de fumaça que matava todo mundo iliamente, aquilo ali não importa para a série. O importante é os personagens vivendo. Barostar Galáctica pega isso em um nível muito maior. Não só importa os Cylons, a perseguição dos Cylons, como eles estão vivendo, não existem mais terra firme, estão vivendo no espaço, estão procurando um planeta novo, tem todas as questões de adaptar, de reunir as Doze Colônias, existem os personagens extremamente complexos e multifacetados. Não existe um personagem principal. Não existe um personagem que você diz que é um Pela, esse aqui é o mocinho e esse aqui são os vilões. Até porque você nem sabe ao certo quem são os vilões, porque na primeira temporada já joga na sua cara aquilo que existe em Cylons infiltrados nas colônias. E como eles já são extremamente parecidos com os humanos, você não sabe quem é quem. Será que aquele personagem ali que você está acompanhando aí durante mais uns 10 episódios, tão bom que está ajudando todo mundo, na verdade, o Cylon? Essa é a primeira grande dúvida explorada na série. Os personagens chegam a ficar paranoicos e muitos dos plots são desenvolvidos ao redor disso no começo. Uma outra coisa que faz Barça da Galáctica tão especial é o uso da sua trilha sonora. Além da trilha sonora, especialmente composta para a série ser maravilhosa, extremamente bem empregada, nós temos o uso de várias músicas clássicas em momentos chaves, que vão desde o Bob Dylan, em um momento super especial aqui que eu não posso falar, até uma música de dança qualquer, né? A série pegou para praticamente, fez tudo que Star Wars não fez, Star Wars e Star Trek, né? Nós temos aí, obviamente, as duas séries tocaram em pontos muito bons, né? Em pontos muito delicados para a sociedade, para a sua época, mas Barça da Galáctica conseguiu elevar isso a um nível incrivelmente alto, né? Barça da Galáctica pegou ali um padrão que estava aqui, deixou, entendeu? Ficou sem precedentes naquela história. Hoje em dia, você tem muitas séries que já estão com esse assunto, que não são necessariamente séries de espaço, né? De nave espacial. Temos aí muitas, muitas séries de sci-fi que já tem esse contexto. Por exemplo, até mesmo Westworld, né? Que explora muito a questão aí de, será que é humano? A que ponto a humanidade é, entendeu? A que ponto uma inteligência artificial pode ser considerada apenas uma inteligência artificial, né? O que é a alma, essas questões todas? Barça da Galáctica já fazia isso de uma forma excepcional ali no passado, ela até de 2002. So say we all! 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 Não é uma série grande, como eu disse. Ela começa com uma minissérie, né? Em que o foco é aí o comandante Lee. E até então era uma secretária, a Rosalie, né? Podemos assim dizer que são basicamente os protagonistas aí dessa série inteira. Os protagonistas, entre aspas, como eu disse, são vários personagens explorados. E basicamente aí segue a história dos dois no comando, né? O general Lee ali na parte militar e a Rosalie na parte civil. Já que o planeta foi destruído pelos silos, ela era aí a mais próxima na linha de sucessão da presidência. Existe uma tensão sexual, uma tensão amorosa muito boa entre os dois, muito bem construída inclusive. Que contrasta bastante com essa questão de até onde ela pode interferir num assunto militar e até onde militares podem interferir num assunto civil. Outros personagens de destaque aí nós temos o filho do comandante, o Lee Adaman, que é um personagem pé no saco, né? Que ele é uma expressão máxima do White Privilege, né? E inclusive é falado da própria série, tá? Não sou eu que estou problematizando aqui, não. Durante o julgamento aí da série isso é falado, né? Ele é um personagem que foi criado em Cáprica, né? Que é uma das colônias e tudo que ele no caso seria Capricórnio. E Cáprica era conhecida como se a colônia que gerava os líderes, né? Os líderes, as pessoas basicamente que nasciam em Cáprica tinham melhor educação, com os melhores cuidados, eram mais ou menos formadas, consumiam uma cultura diferente. Então só o fato de você nascer em Cáprica a gente fazia privilegiado. Então tem toda essa crítica aí, né? De, pô, pera aí, só porque você nasceu ali e você é melhor do que os outros? Tem toda essa discussão também. Temos aí a Starbuck, né? Que é um piloto de caça, que é uma personagem maravilhosa inclusive. Uma personagem extremamente controversa também, cheia de camadas. Temos aí o engenheiro Tyron, e ele é basicamente a representação do proletariado na série, né? Ele vem, se eu não me engano, é que eu posso estar falando besteira, mas ele vem de Sargitário, que é uma das colônias responsáveis pela mineração, né? De produzir, de fornecer metais para construção e tudo. E as pessoas de Sargitário eram muito marginalizadas, né? Como sendo burras, sendo brutas, que só servem para trabalho pesado e tudo. E ele é um dos mecânicos, né? Da galáctica, e ele meio que ele assume a posição de líder ali, né? E toda aquela questão ali do proletariado, das pessoas exigirem seus direitos, né? De serem tratadas com mais humanidade, de ter mais segurança no trabalho, né? De terem acesso à educação, terem acesso à informação. A parte dos Cylons temos aí a Six, né? Ela é a primeira Cylons humana que aparece na série lá, na época da minissérie. E ela vem desde o comecinho, vai até o final, com um papel importantíssimo e todo o desenvolvimento da série. E temos aí Giles. É um cientista, ele tinha acesso a várias coisas. Não há spoiler aqui, aí não há spoiler, mas eu vou contar. Ele foi um dos responsáveis pelo ataque, já que ele foi enganado pela Six. E acabou cedendo, dando acesso para ela, dando os códigos de disparamento dos mísseis que destruíram as colônias. E o Giles é um personagem, assim, extremamente... eu não sei nem como definir aqui. O Giles era um personagem que, enquanto eu assistia, eu odiava muito, muito, porque era um personagem dinossego. Ele nunca admitiu que foi ele que fez a merda. Nunca admitiu que ele se deixou enganar. Ele sabia da Six, né? E quando a Six volta, né? Aparece ele, não conta pra ninguém, né? E ele é um personagem extremamente terrível. Ele esconde alguns Cylons pra que não revelem, né? Que foi ele o culpado e tudo. E desse personagem desprezível que ele era, ele evoluiu a um ponto que ele se tornou um dos personagens mais interessantes pra mim, pelo menos no final. A humanidade, talvez eu disse, ele é mais ou menos a 30 mil pessoas. E durante toda a abertura, existe um contadorzinho que ele vai diminuindo, né? Contabilizando as mortes dos episódios anteriores. E você fica nessa agonia, né? Chega uma hora que tem muita pouca gente. É uma série que elevou, assim, elevou o patamar de roteiro em geral, né? Ele evoluiu o patamar num nível muito alto. Então, é uma série que eu recomendo absolutamente pra todo mundo. Mesmo que você não goste de séries espaciais. É uma série que vale muito a pena. Então, é isso aí. Não esqueçam, assistam, assistam, assistam mesmo. Se inscrevam aí, comentem qualquer coisa, indiquem outras séries. Quem sabe, né? Se você tem uma série aí que você acha que é melhor, de repente, né? Eu não assisti todas as séries no mundo. De repente você conhece, é uma série que você acha que é muito melhor que o Barço da Galáxia. Mas eu só deixo aí embaixo, né? Então, é isso. Falou e tchau.